Golch, do conjunto esta noite local, Granate esta noite vestido de blanco, sobre a ubicación agora de Velázquez, vem essa pelota, está sacando o zurdo Velázquez, vem para Santiago Silva, da marca de cerca, Seto, que passa largo. Contra-ataque, principalmente com o Rildo pela esquerda. Agora que o Lanús sai para o jogo, a ponte preta recua, fica esperando no seu campo de defesa, saiu Magal numa cobertura, a bola chega aqui do lado esquerdo. Com boa chance de ser campeão, eu acho que vai fazer um bem para o futebol, está fazendo um bem para o futebol, a ponte, depois de 113 anos, com grandes times, chegar a uma final importante. Tem que tomar cuidado, tem que jogar fechada, eu acho que o Jorginho e a diretoria estão na realidade mesmo, eu vi entrevista deles hoje e eles estão com a... Segurar o resultado, o Magal era a primeira opção. Sai jogando pelo lado esquerdo com o Velázquez, o time do Lanús. Benítez, vai sendo bem acionado nesse começo de jogo, Benítez. Outra vez... Benítez vai para o esquerdo, abre com Velázquez. Vem ao esquerdo.